Desta segunda-feira, hoje é dia 19 de abril de 2021. Ótima semana pra todos nós. Elisa Weck, Luciana Barreto, tudo bem com vocês? E aí, gente? E aí, bom dia, Colombo, bom dia, Elisa. Hoje eu acordei romântica, ouvindo o rei Roberto Carlos, que tá fazendo aniversário hoje, 80 anos, já começa o dia dando parabéns pra ele. Eu comecei o dia ouvindo a Elisa Weck cantando o Roberto Carlos no camarim. Tava ótimo. Não foi tão romântico assim, hein? É, foi super gostoso. É porque quando a gente acha que canta, a gente acredita, passa vergonha, mas segue firme. Mas somos amigos, a gente ouve. Somos amigos, claro. E é um dia, muito bom, você é uma ótima cantora, Elisa Weck. Aumentei a dose do café e falei, vamos em frente. Agora, tem um torcedor do América aí no Rio de Janeiro, olha lá, tem uma canequinha do América ali do lado esquerdo. Olha que eu não vou olhar pra trás. É, do lado esquerdo da Luciana tem uma canequinha do América Futebol Clube, o grande ameriquinha do José Trajano, jornalista José Trajano, um dos nobres torcedores do América do Rio de Janeiro. Não deixem nada solto. Os torcedores do América são muito apaixonados pelo América. Não deixem nada solto em qualquer lugar do estúdio do Rio de Janeiro, viu, gente? Porque o Rafael Colombo enxerga tudo. É isso aí. Olha, minha gente, daqui a pouquinho nós vamos voltar pra falar de vários assuntos.